Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2 E vamos lá dar otimidade a nossa série, beleza? Então vamos lá cara, é agora mano, é o jogo que vai decidir tudo, tá ligado? O jogo que vai decidir o nosso título e o jogo que vai decidir se a gente vai ser o melhor do mundo ou não, cara Como vocês viram lá, eu preciso apenas de um título individual pra você ser o melhor jogador do mundo, né cara? Então vamos ver aqui pra vocês, ó, clubes, títulos individuais, ó, eu tenho todos os títulos, todos, menos o líder em assistência, cara Então vai ser agora que eu vou conseguir ganhar isso daí, mano, tem que ser, tá ligado, tem que ser, senão O bagulho vai ficar doido, cara, o bagulho vai ficar doido, mas vamos lá então, de jogo contra o Milan Clássico de Milan É, eu falei até em italiano que é Milan, vamos lá A Juventus vai enfrentar o... enfrentar o... Calcio Catania, né? E tem chance deles empatarem, cara, ou até perder mesmo Chivu aposentado Valeu, Chivu Grande zagueiro você foi, hein? Partiu, mano A final Era pra gente ter sido campeão no último jogo contra o Sampdora, no vídeo anterior Ah, mas... Acontece, né, cara? É, a gente já tem o... o Double Blade, cara, a gente já tem a... A vai pra tipos de Liga e a Copa da Liga, né? Provavelmente a gente vai ganhar isso aqui também Vamos levar a triboça coroa, velho Caraca, vai ser muito insano, hein? Da hora mesmo A gente dá uma assistência aí e ganhar esse jogo Belo jogo pra terminar o campeonato, cara, sério mesmo Clássico de Milan é tudo Saudações calorosas estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís Prentas Lobo Irá fazer análise aos lances do jogo de hoje Olá Pedro, estou muito contente por poder estar aqui para ver a estrela do jogo Está tudo no aço O público, os jogadores, equipas técnicas Todos sentem que podem fazer história aqui E conquistar o campeonato E agora uma pequena divisão por parte do Luís Prentas Lobo Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante São duas equipas que jogam muito com os flancos E apostam em... Bastida completa, hein, galera, detalhe Bastida completa, velho Bastida completa, velho Salvatore inocente Isso aí Vamos lá então, vamos botar aqui de branco, né, como sempre Não confundir ali E vamos lá, é nóis Dez minutos de partida O Kuro vai comer, velho Setinha verde A gente ganhou do Sampdoria, né, Sampdoria caiu Tu caindo para a terceira Caiu, caiu Acabou, né, caindo para a terceira Para a quarta E o Milan subiu para a terceira Quem foi esse merda, mano? A Poli Ai, velho, já Tomou um gol muito cedo, cara, viu Vou complicar Tem que ser difícil mesmo, cara, senão não tem graça E tá lá Poli 1 a 0, mano Andando no vídeo já estava mó tempão já sem tomar gol, velho Beleza, vamos lá É, como eu estava dizendo aqui O Milan ganhou O Sampdoria acabou ganhando dele, né, eles caram para a terceira Para a quarta E o Milan Gente, pega isso aí, mano Pelo amor de Deus, não é essa não Tomou um gol e já vai tomar vários, não Isso aí Calma Aí, tocou para mim Tá calmo agora o jogo, hein Tá calmo o jogo, velho Tá calmo Calma Isso, velho Oh, por quê? Ah, mano Estranhando, hein, esse jogo aqui, velho Esse é roubado não, mano Tá bom sim Acho o asso Boa Ah, velho, não, era para ser assim, cara Não dá para chutar no meio campo da diagonal Tem que ser reto, mesmo Boa Cadu Alvarez Aí Ah, não, não De letra Errou, mano Ah, cara Não precisava ter virado, mano Só bater direto Merda, cara Merda 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 pura Fazer esse gol logo, mano A gente tem chance de virar depois Boa Calma, gente Boa Minha assistência ainda, mano Agora certeza que sou melhor do mundo, cara Certeza Mas tá bom Pode ter o empate, cara Dei mole Mas sem querer dar uma assistência ainda E tá lá 1x1 Boa, meu f*** Minha de gol, cara Olha só Ah, mano 1x1 Foi minha assistência mesmo Ah, foi Só para garantir ali Uma olhadinha Boa Tem gocaramba Boa Tem gocar Olha o caramba também Isso aí, gente Tocou 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 É gol É caixa Pega Pega Boa Boa Belfodir Que isso, mano Já virado em menos de 5 minutos Já falou o grande narrador aqui Caraca, mano É o seu segundo gol em quase tantos minutos Olha só Olha só Pegou na trave E o Fodir pegou O rebote E tá lá, mano 2x1 já de virada Logo 5 minutos, cara Nossa Nossa Que jogo Que jogo em que jogo, mano Foi outra assistência, né Que nem um apete Se tu está na trave E a bola Pegar o rebote no cara É assistência Aqui no pé, não Vamos lá Radon já recuperou Cruzou Ai Quase Se passa, hein Ricardo Alvarez Vou tentar fazer, Ricardo Ah Deixa que eu pego Bem que era o meu gol, hein Aff, mano Ricardo Alvarez Fodir Boa Tá bom, tá bom A partida já começou em 5 minutos Passando já, velho Assim que eu gosto A torcida do Milan Comemorando lá atrás Que não foi gol É, Milan começou bem, né Mas Ficava de produção, velho Tomando x de o gol aí Ó, uma Era pro cara lá em cima Mas Deu certo Aí Lachalto Isso aí Escanteio Aí Belfodil não Fica aí Foi ele mesmo Caraca, Belfodil tá querendo Rattestrick, hein Caraca Aí veio coisa e zoou O Vatic Aquele não ratificou que é o Belfodil, hein Nossa, quando eu falo o nome dele até parece que eu tô falando palavrão, galera Mas é Belfodil o nome dele, tá galera Só pra quem não entende o que eu falo às vezes Isso É Belfodil Tô aqui lá em cima Tô aqui lá em cima Ah Não alcancei Boa Tocou Samuel Ah, mano Jornal muito mole Ixi, o assassinou, hein Meu respeito tá acabando por você, mano Doa Tão espaço pra cruzar Cruzou, meu fodil de cabeça Quase, hein Bom, tá bom Tinha eu passando ali, né Mas tudo bem Olha só De novo, cara Tá de brincadeira Mas deu o replay ainda Essa boss Olha só Ah Tribóvis De Boves Nossa Que jogo, hein Donovic falhou ali, mas Acontece, né Tá lá 2x2 Gol do Milan Putz cara, hein Só deixaram o cara livre, mano Golaço, hein Que passe do Boateng Cagado, hein Adam Tá bom, tá bom Não vai alcançar mais Forte intenção Nossa, mãe Trouxe certinho Não Boa Caraca, não consigo ganhar um mano alto, velho Tira Pega, Samuel Ah Vai na bola Vamos lá 2x2 Encerra o primeiro tempo Vamos lá Beleza, agora Segundo tempo, cara Então vamos lá Tentar Erguer nosso placar aí, mano Botar pra 3 4 E assim vai, né Já começa daqui, ó Jogado Já começa daqui, mané Ah, velho Em cima do goleiro, Samuel Tá de brincadeira, mano Como é que tu fazes uma coisa dessa Num jogo como esse, cara Ah Fica com a bola Samuel Vai marcar Vamos lá Toma Pô Míssel, rapaz Ooeira nem foi na bola Tá lá, velho 3x2 Que jogo, velho No San Siro, no Giuseppe A gente tem que fazer história, mano Tá lá E não nem foi Míssel da pega, mano Quero ver pegar, mano Tá lá 3x2 Nem vi como é que tá o jogo da Juventus, cara Nem vi Sério Ele vai ser surpreso, mano Onde tá, prolongar esse Prolongar não, é É, prolongar Esse Nosso placar aí pra Ficar de boa, mano Passar o game Tem que passar livre, mano Tem que passar livre, mano Tem que se desmarcar, pô Boa Operou Assistência Ah Pega, pega Pega, pega Ah, boa, boa Foi A gente tá dando no canto ali, ó O canto da primeira trave De cabeça O pole chegou antes Chutou Abate o vacilão Não, porque tu voltou, mano Ah, olha o mole que tu dá, mano Cheio de gente lá na frente, o cara vai voltar Nossa, deu sorte, hein Deu sorte, velho Oh, pedido Chuaça Tá querendo gol, hein Ah, velho Não, cara Não, gente Tá deixando passar por quê, cara Tá deixando passar, velho Porra, tá de brincadeira É roubo isso aí, mano Vai começar de novo Pô, vai se ferrar, mano Jogo do título, os caras querem fazer graça aqui, mano Pô, vai se ferrar, cara Na moral Toma então, palhaço Pô, aqui não Chega de roubo já, mano Cansei disso Que jogo, mano Não é isso comigo não, Inter Pelo amor de Deus, cara A Inter nunca falha na defesa, cara Nunca falha Aí num jogo desse Como no título Da liga Os caras já começam Aí vem, começa a Rondanovich falhar Começa a defesa falhar Começa o meio campo falhar, cara Vamos parar com isso, cara Então, olha lá 4x3 Jogão, hein Procura alguém na área Parece que vai haver a decisão Ah, filho Saiu o Chouazes, entrou o Balotelli Já tá aí, já O Milano quer buscar mais A gente tá fazendo de tudo pra gente não A gente não ganhar isso aí, velho Ah, quase que eu pego Não Ah, vou ter que vir pra defesa, cara Isso Boa, nossa Calma Recupo pro goleiro, se possível Não precisa não Vou aqui, vai Boa Isso aí Vamos rodar o jogo, mano Até o Milano parar de achar que ele pode mandar em tudo aqui, mano Isso Tocou, voltou o Ricardo Alvarez Não Aí Bateu pro gol Hum, boa, boa, boa Boa, show Isso Boa Enganou a defesa toda, hein E tá E tá, mano Valeu, show Pelo passo, mano Que jogão, hein Tá lá Ate-trick Que jogo, velho Na moral, que jogo, velho Enquanto eu não gostei Foi o terceiro gol dele, mas Tá lá Quebra Ó, ótimo resultado, velho Saiu o Kruger, entrou o Shivu Último jogo do Shivu, hein Será que eu vou mostrar aquela animaçãozinha dele Saiu Do campo Isso não mostra, não Ó, vamos lá Ah, não era pra ter feito o corta-luz Ah, falta pouco pra acabar, ó Falta pouco Ganha muito bem a bola Ricardo Alvarez Curtou muito bem o lance Boa, impedido Merda Tá bom, tá bom Eu vou tentar dar rastrick Rastrick pro Buffer Dio agora, hein Eu vou tentar, mano Só pra gente fechar aqui a lista de rastrick, mano Mais dois A gente recupera a bola, vou tentar Vai tentar criar brigo pelo ladrão Samuel Não, olha, peraí Eu tô cansado, mas tô com gás ainda, velho Vamo lá Aqui uma hipótese para o contra-ataque Sai Tem espaço para cruzar Deu Buffer Dio Ah, filho tocar Nossa Quase, velho Pô, cara, tô querendo tirar rastrick, bafodilho Estamos nos últimos cinco minutos De Silvestre Boateng tá jogando pra caraca também Ai, mano Nossa Saiu o Guarim Entrou o Fernandinho Vendo o jogo Essa substituição é esperada Nota-se claramente Que ele está muito embaixo de forma Samuel Ua, que isso Pega Ah, velho Nossa, que jogada minha agora, hein Caraca Boa Acabar, hein Acabou Isso aí, Rondanovich Mano, sem palavras, cara Sem palavras pra essa temporada Sem palavras, mano Até agora Até agora não sei porque não mostra eu Nessas Nessas Contestininhas Mano Sem palavras pra essa temporada, cara Sem palavras, velho Nossa casa, hein Um jogão, cara Fui digno mesmo De título A gente mereceu a vitória Mereceu a vitória Mereceu o título mesmo Com fronte direto com a Juventus A gente sempre ganhava, cara Foi a lei do mais forte, né Só esse jogo 5x3, cara O jogo Foi o jogo mais Melhor jogo do Rumor Estrela Até agora, tá ligado O jogo mais da hora Até agora Pô Sem palavras, cara Sem palavras Essa ainda aqui Melhor do mundo ainda Sem palavras E essa Juventus empatou, cara O que eu falei Os três jogos Eu falei que a Juventus Tropeçava Tropeçou nos três jogos, cara E eu sou o tal Do macumbeiro, né Velho É, sabia já, cara Sabia Sabia que a Juventus Tropeçava nos três jogos, mano E aí Fechei a liga Com 41 gols Na Série A Team, né Caraca, hein Que vem a bola de ouro, mano Revolução Defesa 70, né Cara, tem como evoluir Defesa ainda, cara Cara, se vocês querem Que evolua a defesa Deixa nos comentários aí Eu acho que não é muito Sei lá Não é muito necessário, né Mas Se vocês quiserem Que eu aumente a defesa ali Deixei vermelhinho Igual as habilidades Deixem nos comentários Que eu vou pegar o mentor Com defesa, tá É Aceleração máxima 97 Agilidade 99 Díbil Precisão 99 É Velocidade de passe curto 93 Precisão de passe longo 92 Velocidade de passe longo 92 também É Precisão de tiro livre 90 E efeito 90 Jogos da liga concluído 96 pontos Adeus Juventus Com 92 Eu falei que ia me vingar, cara Desde o início Desde o final da temporada passada Eu falei que ia me vingar a Juventus, cara Já vim pra Inter Me vingando, já Falei E cara Calma, calma Eu vou dar uma proposta Eu vou falar com você no final do vídeo agora Só uma proposta Uma proposta não Muitas sugestões aí Eu quero ver se vocês vão concordar, beleza? Beleza, aqui é Ah, depois eu Olha só Jogador mais valioso Melhor marcador E E Dino assistência Fechei ali Tudo Na Copa América da temporada passada Aí os jogadores Ah Aposentados Chivu Ivanovitch Keline Runtelar, velho Grande Runtelar, hein Se aposentou aí com 37 anos Grande, grande De Vitor Valdez Vidic Vidic valeu Menos um chato na minha cola Teve 414 jogos, mano Caraca Robin Grande Robin Marquette Grande Marquette também 345 jogos Saurna Schneider também Valeu, Schneider Topolski Mavuba Grande Mavuba O cabelo dele é maneiro, hein Olha só Vucinich Valeu, Vucinich Kezakov também Grande Kezakov Tchurê Grande Tchurê Mascherano Valeu, Mascherano Felipe Melo Nossa Djokou, mano Caraca Nem sabia que ele tava Jogando nesse patch Quarenta e... Não Já tá Quarenta e sete anos Pô Berguer Esse daqui eu não conheço Aqui já são jogadores menos importantes O Fletch Damian Fletcher Grande Damian Fletch Também Miranda Valeu, Miranda E Cien E Cien Também Gente, Cien Claudio Bravo Não tem rosto, né Stecklenburg Também Grande, valeu Stecklenburg Romão Romão já me deu Várias assistências Já, hein Valeu, Romão Suler E Sione Venha Música 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 E aí Esse musiquinha Pra mim fazer chorar, né Me... Só que não chorei, não Mas dá vontade, hein Dá vontade E aí Música Música 10 mil, cara Olha só se eu tivesse Alguma coisa pra comprar ainda Na... Na loja E da assistência na liga Meu Tá aí, cara Momento histórico Da minha carreira Momento histórico do canal Momento histórico da série, velho E é isso Aí, ó Vou começar as negociações E até acabou a música, velho Ah, agora voltou Muito da hora mesmo, cara Propostas, mano E propostas Isso aí E Marcelli, Groningen, Roma Lili, Katana e Vitesse Isso aí Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E seu favorito, mano E é nóis É o que eu tava falando O que eu tava pensando, né Eu vou falar com vocês agora Aqui no final do vídeo É... Bom Como vocês viram, cara Eu quero, tipo assim Eu quero voltar a disputar a Europa League, cara Eu quero voltar A disputar a Europa League E tipo, cara É... Vocês viram ali, ó Como é que tá a classificação O Atlético de Madrid Tá em... Tá em sétimo ali, né, cara Tá em sétimo, velho E tipo, eu gostaria de ir pra lá, tá ligado Porque se eu fosse pra Madrid, cara Eu ia ser muito traidor, sério, velho Ser muito traidor Bagulho que eu não gosto De ser traidor, tá ligado Então... Sei lá Não me sentiria bem Jogando no Real Madrid, não, cara Já que eu joguei no Barcelona, né E se eu jogasse no Real Madrid Eu nem me senti bem Jogando no Barcelona Então... O que vocês acham de eu ir pra Sétimo Madrid, cara? Ou se vocês quiserem que eu fique também Tudo bem Eu também gostaria de ficar Eu gostaria de... Eu gostaria de ir pro Atlético E gostaria de ficar também, cara Gostaria de jogar Sétimo Madrid por duas temporadas, tá ligado? Jogar Europa League E depois Jogar Champions League, velho O que vocês acham, mano? Ou se vocês quiserem que eu vá pra um clube pequeno Ele leva pro topo, velho O que vocês acham? Seria uma boa proposta também, né, cara? Não, não é garantido que eu leve pro topo, mas... Quem sabe, né? Quem sabe? É... Então... Fale nos comentários, cara Se eu vou pro clube pequeno Ou... Ou vou pro Atlético de Madrid, cara? Ah, eis a questão, velho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito E... Não esqueça de se inscrever no canal De parceiro na descrição, cara É nóis Nossa De todo mundo, cara A bicha não caiu ainda Grande esforço, hein, cara Grande esforço Merecido, merecido, cara Vai É... Não esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito E é nóis Valeu, falou E até a próxima Não se esqueça de comentar aí O que que vocês querem, beleza? Se eu vou... É... Pra Inter Nossa, eu fico na Inter Se eu vou pro Atlético de Madrid Disputa a Europa League Mais uma vez Ou... Se eu vou pro... Pra algum time pequeno, tá ligado? E levo o Rui pro topo Mano, eu tô querendo muito ficar Tô querendo muito pro Atlético de Madrid E pro... Pra um time pequeno agora Não sei lá Não queria muito não Porque eu tenho muitos anos de carreira ainda, cara Muitos anos Mais de 10 anos de carreira Então... Tem muita coisa pra brincar, tá ligado? Sei lá Então eu quero que vocês deixem nos comentários Mas eu vou espetar qualquer opinião aí de vocês E que uma votada aí eu vou tá fazendo Pra próxima temporada, beleza? Então é isso Valeu, falou E até a próxima Não se esqueça de comentar aí E é nóis Fui De mais Tchau, tchau.